Oi pessoal, vou falar pra vocês aqui desse prato que eu estou fazendo aqui, que é o frango com pequi. Já coloquei pra cozinhar, que eu não tenho ninguém pra filmar pra mim, então eu tive que fazer assim, sabe? Já depois de levantar ela, eu vou explicar como é que eu fiz. Eu comprei esse pequi aqui, o Jorge comprou, né? Aliás, esse pequi com caroço, aqui ó, pequi com caroço. Em inglês chama Suá e Nuts. É da marca da Horta Alimentos, né? Aqui a gente tá encontrando agora o pequi também com caroço. Esse é o encontrado do frateado. Então é o seguinte, primeiro eu fritei o frango, bastante óleo, depois eu coloquei pra escorrer, você vê que ele tá bem douradinho. Eu não gosto de ficar cozinhando o frango na água, não. Gosto primeiro fritar e eu primeiro. Não vou fazer com frango assapado. Aí, eu coloquei só o caroço do pequi pra dourar no azeite de oliva. Eu acho que dá pra sabor no azeite de oliva na comida, né? Então, depois eu coloquei cebola, pimentão, tomate, pra dourar também com alho, bem refogadinho. Primeiro refoga o pequi, até ele ficar soltando aquele óleozinho amarelo no óleo. Aí depois, sim, você vem com as outras coisas pra você refogar. Aí, coloquei a água do pequi, mais um pouco de água, não muito, porque a panela também não cabe muito, porque não fica muito aguado. E depois acrescentei o frango e mais um pouco de água, né? E aí, agora eu vou deixar, eu vou tampar e vou colocar pra cozinhar. Acho que eu vou deixar uns 30 minutos cozinhando. Vocês podem ter aqui os temperos. Tem um rapaz que falou que com 15 minutos tá pronto, mas eu acho que não. Não gosto de coisa cruz ou não. Olha aí. Aí está o pequi. Pequi em caroço. Eu não curto muito não, mas eu já acho que vocês me de comprar, eu prefiro aquele que já vem fatiadinho. É a segunda vez que eu faço, a segunda vez eu fiz com o pequi fatiado, não gostei muito, achei meio estranho. Mas agora eu estou fazendo assim com o pequi em caroço. Vamos ver como vai ficar, se eu vou gostar ou não. Então é isso. Depois eu volto com o prato preparado. Vou deixar aí uns 30 minutos ele cozinhando, porque eu gosto bem cozidinho. Ok? Eu coloquei só um pouquinho de sazão, um meio pacotinho de sazão e legumes. E o que eu utilizei é a água do pequi. E veio pouquinho água, né? Porque aqui no pequi em caroço não veio muita água, não. Veio 25, nada nem. Menos metade desse vídeo de água de pequi. Então é isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.